E aí pessoal, aqui é o Penca falando. Estou aqui no World of Aircraft dessa vez para pegar o tão cobiçado level 90. Como vocês podem ver eu estou level 89 e aqui embaixo na barra como vocês podem ver eu estou com 99%. Joguei pra caramba para chegar até aqui. Eu estou nesse mapa aqui, eu vou descer nessa estrada, vou até o mapa de baixo. Aqui, vou completar essa quest aqui. Eu acho que só com ela não vai subir de level, vou ter que pegar mais umas duas quests. E aí eu vou completar aqui e vou pegar level 90 para vocês verem. Beleza? Então vamos aí. Agradeço a todo mundo que viu meu vídeo, que foi o centésimo vídeo, que eu mostrei minha cara feia lá. Tá bom? É... Agradeço também a todo mundo que continua vendo meus vídeos. É... Não sei porque que a galera quase não está vendo os vídeos do WoW. É... Eu acho um jogo excelente, cabulosíssimo. A galerinha ainda aqui. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar level 90. E aí eu vou pegar... Vou farmar, que nem diz aqui, né? Na gíria do WoW. Vou farmar uns itens melhores de PVP e tal. Que aí eu vou poder ir para o PVP. Beleza? E vou fazer vídeos no PVP. Aí eu vou fazer vídeos com a porradaria aqui, galera. Ontem mesmo eu estava jogando aqui e teve uma porradaria linda aqui. Uns caras da Aliança enchendo o saco. Bom, vamos aqui jogar. Completei. Agora eu cato essa quest aqui. Se houver algo que eu possa fazer por você, avise-me. Bom, só essa. Bom, só essa. Falar com não sei quem, não sei quem. Então vamos lá falar. Eu vou andando até lá. E você, sai daqui. Level 90. Já vou chegar já, já. Opa. Tem um carinha para vender coisa. Tem uma pechincha para você. Ah. Orb do Mistério. Bom, eu sei que isso daqui são peças para fazer a moto, galera. A moto. Eu tenho a moto. Tá? Para quem não viu, deixa eu até montar nela aqui. É uma chopper. Realmente, eu tenho a moto. Olha. É que ela é muito barulhenta, tá vendo? Ela carrega outra pessoa, galera. Se eu quiser carregar do lado. Aí é o seguinte também. No level 90, pessoal, eu vou poder... Simplesmente... O que é isso? Então, eu vou poder voar aqui, galera. Fede, fede. Beleza. Vai agora. Não é esse. Acho que ele está em cima. Qual é esse cara aqui? Tenho muito a oferecer. Apareça de novo, quando puder. Não. Oh. Olha as montarias voadoras dos caras. Acho que é esse aqui. Vem. Fale comigo. Nada. Não é, não. Que seus feitos sejam presentados nas histórias. Não é, não é. Mantenha uma paz. Ai, meu Deus do céu. Bom, esse... Esse com certeza. Que a serpente de Jadir guie você. Onde está o... Eu estou vendo o Flymaster ali. Cadê o Flymaster? É esse? Olá. Não. Para aqui, apete. Bom, eu acho que... Deve ser aqui em cima, galera. Ou embaixo. Posso subir aqui? Não dá pra subir aqui, né? Deixa eu descer. Ah, tá. Eu vou lá pra cima, galera. Beleza. Esses caras que vocês montariam legal. Vixe, quanta gente. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é que deve ser aqui? Deve ser algum negócio de... Olha, uns itens... O que é isso? Espírito de Harmonia. Interessante isso aqui, hein? Galera, Espírito de Harmonia eu peguei... Eu tô com... Tô com 7, galera. Tanto que eu joguei aqui. Eu não sei pra que servem esses negócios. Deve ser de alguma profissão, galera. Pra fazer alguma coisa. Depois eu vou ver... É, profissão. Beleza. Ué, que tigre legal. Tá, deixa eu falar com esse cara aqui, que é da Quest. Beleza. Deixa eu pegar o Fly Master aqui. Quando ele tá verde assim, quer dizer que eu não descobri ainda. Pronto, descobri. Agora eu posso pegar ele. Vai ter mais gente pra conversar aqui. Aqui dentro. Vou jantar aqui. Santuário das... Das luas. Opa. Você foi inspirado por Jim, quebraram o vento e vamos... Pá, pá, pá. Tá, legal. Beleza. Tá dando um lagzinho aqui porque tá cheio de gente. Que sabedoria você busca? Que os espíritos abençoem seu caminho. Vou gravar o meu lar aqui. Não sei que lugar é esse aqui ainda. Mas deve ser... Mercadorias. Deve ser algum lugar... Como é que você tá, cara? É... É, por aí. Vodou é pra Jacu. Vodou é pra Jacu, maluco. É isso aí. Bom, e o último tá lá no meio do lago. Vamos sair aqui, então. Eu queria esse dragão aqui, meu, de montaria. Pô... Aí tem que fazer um monte de quests e tal. Eu gosto de fazer quests. Eu tenho conquistas de quests pra caramba aqui e tudo mais. Mas... Ahn... Deixa eu ver aqui. 27... É... Mais uns 300 mil de XP. Eu já pego 90. Duas quests por aí. Bom, será que eu vou ter que... Nadar? Que isso? Hum... Isso aqui é interessante. Aí marca esses negócios, tá vendo? Eu tô pegando todos esses negócios aqui que tem em todos os mapas. Eu não sei o que que é. Mas eu acho que é alguma coisa de... De conquista. Alguma conquista. Bom, deixa eu pegar aqui a... Minha tartaruga. Que ela anda mais rápido na água. Bom, o carinha tá ali em cima. Acho que eu vou ter que dar a volta. Olha que bonitinho. Tataruga. Ih, melou, hein? Ferrou, galera. Não dá pra subir aqui. Putz, eu tinha que vir por essa pista aqui. Bom, galera. Vou cortar rapidão aqui. E quando chegar ali, eu volto. Bom, galera. Cheguei aqui. Isso é uma dungeon, tá? Essas pedras aqui. Indica que é dungeon. Você pode sumonar as pessoas por aqui. É uma dungeon. Que droga. Espero que não tenha nenhuma aliança 90 aqui. Pra me ferrar. Beleza. Tá aqui na carinha que eu tenho que falar. Um buraco aqui. Bom, ele pode consertar item também. Deixa eu ver. Não preciso, tá tudo arrumado. Tem uns itens pra pegar aqui. Trocar por coisa. Hum. É, tem a facção aqui, galera. Que eu posso comprar por coisa. A próxima é na minha conta. Que as névoas protejam você. Completei. Ai. Caraca. Ota. Sá pra lá, bicho feio. Que droga. Esqueci de sumonar o... Beleza. Beleza. Deixa eu matar esse... É, galera. Tô bem mais forte agora. Equipes. Equipes novos e tal. Vou pular na água agora. Não dá pra pular por aqui. Dá pra pular aqui? Será? Dá. Beleza. Vamos lá. Opa. Que susto. Olha o carinha. Beleza. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá aqui. 228. É. Não vai dar pra subir agora, não. É o carinha aí, vendendo coisa. Opa. Não. Ué. Opa. Ah, tá. Esquece. É o mesmo carinha naquela hora. Dragão. Eu tenho esse dragão. Beleza. Deixa eu completar. Saudações. Adeus. Belezinha. E aí? E aí, galera? Tá. Conte-me de suas viagens. Ô. Não acredito, meu. Que não vai me dar quest aqui. Não é possível. Ahn. Bom. Então. O negócio é o seguinte. Eu vou andar pra cá. Vou andar. É bom que vocês vejam. Vocês dão uma olhada na paisagem. É muito louco, cara. Muito da hora. Vou andar pra cá. Vou ver se tem quests por aqui. É bom que eu descobri no mapa também eu ganho XP. Olha lá. Só porque eu falei eu não ganhei XP. Puta merda, hein? Ah, é porque eu não descobriu também. Legal. O mapa vai abrindo. Vou pra cá. Vou subir ali. Tá dando umas travadinhas. Beleza. Beleza. Vila do Caíra. Ela ganha em 23 mil. Ahn. O que que é isso aqui? Não tem nada. E aqui dentro, hein? Não tem nada. Deve ser... Alguma outra coisa. Uma outra quest. Alguma coisa. 417 mil. Tô quase subindo de level, galera. Tá pouquinho. Olha aqui. Achei uma vila grandona, hein? Deixa eu ver se a vila é amiga ou não. E aí? Ué, não tem ninguém? Não tem ninguém? Tá deserto? Tá deserto? Estranho? Estranho, galera. Não tem ninguém dentro da vila. Ué. Pô, desse jeito não dá não, meu. Vou ter que atravessar o rio, então. Vamos lá. Vamos seguindo. Passar pela... Pela pedra aqui mesmo. Belezinha. Eu vou daqui a pouco subo pro level 90 só descobrindo os mapas. Ó, os bambis. Bambi. Vamos lá. Tô chegando dentro de uma parede aqui. Opa, tem mais vila aqui. Será que é boa? Amiga? Não é? E aí? Poxa, não tem ninguém? Tá me tirando, né, mano? Tá me tirando, hein? Bom, peraí, peraí, já volto. Bom, voltei. É que eu fui ver se tava gravando. Já pensou, galera? Pego 90 aqui e... Pô, vai ver, não tô gravando. Droga, hein? Bom, tem uns bichos aqui, galera. Eu acho que não é aqui, não. Não tem nada a ver isso aqui. Eu vou... Seguir aqui. Chegar até a parede lá. Vou ver se dá pra me pegar aquela quest. Mas por que que não tem ninguém aqui? Isso que eu não tô entendendo. Ela tá dizendo que tem uma quest ali, ó. Mas eu não consigo chegar lá. Ah, tem um bode ali. Será que dá pra me subir aqui? Hum, não. Não dá pra me subir, galera. Que porcaria. Ai, sobe, sobe, sobe. Sobe! Não dá. Droga, hein? Vou subir, então. Vou lá pra cima. Vou lá pra cima e vou aqui, ó. Vou descobrir esse lugar aqui. Nossa, vou pegar leve 90 e descobri no mapa, velho. Tenso. Eu não sei por que que não tem ninguém aqui. Deve ser algum evento que eu tinha que acionar em outro lugar e aí apareci aqui. Vamos andar aqui, então. Fazer o quê? Tem bicho, tem? Estranho. Aí, descobri mais. Mais 100 mil XP. Qual é o nome disso aqui? As 5 irmãs. E nada de quest. Vamos subir aqui, então. Beleza. Quase já. Estou quase 90. Quase 90. Oh, que susto. Quase 90. Opa. Vou pular aqui. Eu tô achando que eu vou matar aquele bicho ali, galera. Vou ficar matando uns bichos aqui. Opa. Beleza. Só mais um pouquinho. Vou matar. Vai, galera. Eu pego 90 logo. Vai. Vamos lá. Vem pro pau. Leãozinho. Leãozinho. Vem pro pau, Leãozinho. Toma. Toma, Leãozinho. Beleza. Foi pro saco. É. Agora é só matar mais esse aqui, galera. E pular de alegria. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá, Leãozinho. Vamos lá. Fica aí, Leãozinho. Tá recarregando. Ainda não pode lançar o pendiente. Toma. Só não ir na apelaçãozinha. Ainda não pode lançar o pendiente. Toma. E vou abrir uma conquista, galera. Ah, não é possível. Tá pra lá o outro leão. Eu não quero o outro leão, não. Só pra lá. Vai lá. Level 90 e eu ganhei um monte de coisa. Belezinha. Ganha... As rides. Que eu posso fazer ride agora em Pandaria. Todas as dungeons abertas. Peguei level 90. E agora Ganhei um Beleza Ganhei uma carta Deixa eu ver As habilidades novas aqui Deixa eu ver aqui Beleza Sabedoria dos quatro ventos Estrutor de voo Preciso pagar esses dois negócios Pra poder voar aqui galera Isso ai Vamo lá Peguei a comida aqui Belezinha Nova comida Tô com 286 mil de HP galera Como eu sou muito do mal Eu vou pegar meu Caixa de Correio portátil Porque eu sou engenheiro Vou pegar Valeu amigo Tal Você subiu pro leve noventa Vai se ferrar também E só ganhei isso galera Olha que bonito Soltar fogos E... Um fogos Puta que pai Se lascar Pegar meu item do leão Aqui ó Beleza Peguei um item verde Que belezinha Eu vou dar um pause E vou comprar um negócio Pra voar Já volto Pessoal É... Consegui agora Eu posso voar Aqui Aqui tem esse Olha Eu posso voar Beleza É... Paguei dois mil e quinhentos golds Pra poder voar Aí você vê aqui Um show de montarias voadoras diferentes Os caras voando Fênix A pipa Esse... Esse meu dragão roxo aqui Ele... Eu preciso ter todas as conquistas É... Anual No caso Todas as conquistas De eventos do ano Natal Páscoa Tudo Dia das crianças Tem que estar completo Pra poder ganhar ele É muito difícil Só quem joga muito esse jogo E há muitos anos Já Tem ele Entendeu Então não é pra qualquer um não É isso aí pessoal Level 90 Agora Resta Eu ir atrás Dos equipes Pra fazer uns Vídeos legais De pvp É... Não apanhando muito Eu espero Tá bom pessoal Venca falou Venca avisou Um abraço E até mais